Você já sonhou em colocar um vestido longo, um modelo exclusivo, alta costura, cheio de brilho? Aqueles modelos que a gente mostra na Divina Vitória? Pois agora você pode realizar seu sonho. É muito simples para você participar. Basta entrar lá na fanpage Divina Vitória, você curte. E aí você vê todo o regulamento, bola a seguinte resposta para a seguinte pergunta. Por que eu escolho a Divina Vitória para comprar o meu vestido de festa? Pensou? Você pode assim, responde agora, coloca uma frase, uma resposta, depois você pode acessar novamente, coloca mais uma. A melhor resposta, mais criativa, mais graciosa, vai receber de presente um super vestido sofisticado Divina Vitória. E aí você vai encontrar um novo novo episódio. A história mais importante, revolta bem. É a glória do meu filho. Pois você e eu, 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 eu. E é um modelo mais maravilhoso que o outro. A Divina Vitória é loja especializada em moda festa. Então tem assim modelos e mais modelos para todas as ocasiões. E olha, não precisa se preocupar com preço não, viu? Porque na Divina Vitória você encontra um vestido lindo a partir de R$ 299. Muito fácil, né? Agora voltando a falar da campanha, por que eu escolho a Divina Vitória para comprar meu vestido de festa? Basta você entrar lá na fanpage da Divina Vitória, você vê todo o regulamento e aí você bola uma resposta. Uma resposta bem criativa, bem bonita, impactante. E aí a melhor resposta vai receber de presente um super vestido, um modelo exclusivo, alta postura Divina Vitória. In my head like a song on the radio, all I know is I gotta get next to you. Yeah, I gotta get next to you. Sitting here turning minutes into hours, to find the nerve just to call you on the telephone. Cause you don't know that I gotta get next to you. Maybe we're friends, maybe we're more, maybe it's just my imagination. But I see you stare just a little too long, and it makes me start to wonder. So baby, call me crazy, but I think you feel it too. Maybe I, maybe I just gotta get next to you. I gotta get next to you. O que você está esperando? Participe, convide as amigas e olha, mande quantas respostas você quiser. Aí vai criando as respostas e vai mandando. Divina Vitória Boutique, essa é a fanpage. Divina Vitória Boutique, aí você acessa lá, vê todo o regulamento e dá a sua resposta. Por que eu escolho a Divina Vitória pra comprar meu vestido de festa? Agora, se você tem um evento especial programado, já tá aí por esses dias, você que é formanda, você que vai ser madrinha, dá uma passadinha lá na Divina Vitória. Avenida Itália, esquina com a Regente Feijó. 收 Ré Saúde, é uma passada. Aimada Itália e vamos lá na Divina Vitória. Aimada Itália e vai 주로!! Aimada Itália e vai outraoustra! Eugena notei se cercaná. Aimada Itália e vai nos soleis de estar. Aimada Itália e prov esa página visual de meia com a Regenta Ha shading naĩa. Aimada Itália e vai ser estudante. But Mahama Pará, você vai as irmãos.